Olá, boa tarde, muito bem-vindo ao Brasil das Gerais. Estamos na semana de conscientização do autismo e é sobre esse tema que a gente começa falando no programa de hoje, Como Garantir Mais Desenvolvimento e Qualidade de Vida para as Pessoas com Autismo. Para isso, convidamos a Aline Abreu e Andrade, psicóloga e doutora em Psicologia do Desenvolvimento pela UFMG, a Michele Malabi, escritora, palestrante e mãe de uma criança com autismo e o Walter Camargos, psiquiatra. Aqui com a gente também no estúdio, jornalista Paulo Xavier, nosso colega aqui da Rede Minas e o Mamute, que faz nossa trilha sonora de hoje. Boa tarde a todos, muito obrigada, gente, pela presença. Michele, para a gente começar, quais são as ferramentas hoje disponíveis para o desenvolvimento das pessoas com autismo? Essa pergunta é mais apropriada para a Aline. Eu vou tentar responder um pouco. Vamos, vamos, vamos. Na verdade, é em todo mundo. O primeiro passo é ter um diagnóstico correto, numa idade precoce, para se colocar as terapias adequadas para aquela pessoa. E, em segundo lugar, também é focar nas potencialidades. Eu acho que é o mais importante. É o que você tenta fazer com o seu filho, né? É o que eu faço já há 12 anos. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos conhecer a história do Pedro. Mas vamos lá, então, Aline. Bem, nós temos muitas ferramentas disponíveis para o tratamento. E, atualmente, o que a gente tem de estratégia mais efetiva, né, com reconhecimento científico e tudo, são as intervenções de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. E essas intervenções, em alguns casos, demandam também intervenção medicamentosa, que aí é o psiquiatra quem conduz, né? Dentro da psicologia, a gente tem várias possibilidades de intervenção. E uma delas é orientar as famílias, né? Em muitos casos, a gente dá ferramentas para os pais saberem como agir no cotidiano com a criança. E, em outros casos, a gente orienta também a escola, para a escola ter recursos de como agir nas diferentes situações. E eu acho que, para começar esse tratamento aí, o diagnóstico precoce é muito importante, né? Tem regra? Qual é a idade média que as crianças são diagnosticadas com autismo, Walter? É, para a gente dar qualidade de vida a uma pessoa que tem autismo, ou que tenha qualquer outra doença, o importante é ter um diagnóstico. Desmistificando o diagnóstico precoce não é tão difícil assim. Então, uma ferramenta que nós precisamos desenvolver, implementar, desenvolver e difundir são as questões técnicas do diagnóstico precoce dessas crianças. Então, o autismo, se a gente simplificar bem, o autismo é do grupo dos atrasos do desenvolvimento. Ou seja, o pensamento reverso é, toda criança que tiver atraso de desenvolvimento, ela tem que ser triada para o autismo. Então, assim, não é tão difícil. Só que tem que... É porque existem vários tipos de autismo. Não, mas esse não é o problema. Porque, assim, as crianças que se diagnostica com 2, 3 anos, todas elas não têm autismo leve nesse grupo. São todas que têm autismo já evidente. E o primeiro sinal é um atraso no desenvolvimento cognitivo? No desenvolvimento... Não, no desenvolvimento em geral. Em geral? Atraso de fala, atraso no brincar, atraso no responder ao nome, atraso na variação do brincar. O bebê não, bebê? O prejuízo do sono. Mas bebê já dá para sentir alguma coisa diferente? Sim, fazê-se. Em 6 meses já dá. É? O que você percebeu no caso do... O Pedro, eu não percebia tanto as coisas. Mas quando eu comecei a filmar e mandei para o Dr. Walter os vídeos, ele me apontuou várias coisas. Ele ficava num móvel no chão e aqueles brinquedos pendurados, ele não levava a mãozinha. Aquilo não dava... Ele não tinha intenção de brincar. Mas ele já tinha fermeza com a mãozinha. Sim, mas a vontade de pegar o brinquedo, de tocar, de colocar na boca, de brincar... Ele não tinha curiosidade. Curiosidade. Nem iniciativa. Iniciativa. Que era esperado para a idade dele. Exato. Entendi. Mas e com os pais? Isso, muito bem. Isso entra no atraso do desenvolvimento. Entendi. Entra no atraso. É muito amplo, né? Com os pais, ele não conseguia ser recíproco ao que a gente estava colocando para ele. Não devolvia aquele amor daquela maneira. Ele nos usava muito como ferramenta. Ele não brincava, ele não fazia um compartilhamento de atenção. Com as coisas que ele estava ali. Era mais um mundinho dele. Tudo isso era o atraso que ele tinha. A fala que não vinha. Chamava Pedro. Pedro não olhava. É importante dizer que, embora amplo, não é difícil. Não é difícil. Mas muitas vezes... Falta interesse. Os pais não querem ver também, né? Isso é outra história. Já na maternidade. Isso é outra história. Isso aí não é do domínio da pediatria e da medicina. Entendi. Os profissionais precisam ser treinados. O Pedro, por exemplo, ao ser amamentado, ele não olhava para mim. Não trocava olhares. Aquela troca, era uma coisa mecânica. Ali já era um sinal. Ali eu já vi que alguma coisa estava errada com o meu filho. É um olhar que te atravessa? Não. Às vezes nem olhava mesmo. Nessa época nem olhava. Ele ficava amamentando. Estava ali como se tivesse uma madeira, alguma coisa, uma pessoa mecânica ali. Ali já era um sinal. E ali eu já percebia alguma coisa de errado. Levei ao pediatra até os três anos de idade, não tinha nenhum problema. Segundo o pediatra. Aí já foi o contrário. Eu via os problemas, levava. Não, mas é da idade. Sabia que tinha alguma coisa. Isso, é da idade dele. É porque você é primeiro filho. Ah, não está falando. Você está adivinhando o que ele quer. Tudo tinha uma resposta pronta. Entendi. Como esse filho dela foi o primeiro, ela não teve o poder de dizer para o pediatra, você está errado, cara. Meu outro filho não era assim. Então, quando ela teve a experiência posterior com a menina com desenvolvimento normal, ela falou, nossa, que diferença que é. Exatamente. Então, ela fala isso e todo mundo fala isso, a mesma coisa. Então, sim. Outros pais de primeira viagem ficam na dúvida, né? Por isso que é importante procurar um profissional. O diagnóstico do primeiro filho, ele demora mais. Agora, esse diagnóstico, você está falando em treinamento dos profissionais. A palavra autismo, quando o pai recebe esse diagnóstico, isso ainda choca? Ainda falta informação para os pais lidarem com isso? Como é que fica? Eu imagino que choque do mesmo jeito que falar, olha, seu filho tem diabetes tipo 1, seu filho tem epilepsia, seu filho tem paralisia infantil. A questão não é essa. A questão é, do ponto de vista médico, primeiro o que nós precisamos é treinar os profissionais da área médica para isso. Porque sabe o que acontece? Os profissionais vêm para o diagnóstico, depois de ter passado pelos pediatras nessa idade mais nova, de 2, 3 anos, vêm pelos profissionais não médicos, vêm pela fono, a teó, a físico, a escola, a escola, entendeu? Então, por exemplo, o olhar da escola hoje, da escola infantil, antigamente pré-escola, é ótimo. Muitas vezes, quem olha e fala assim, olha, você precisa levar seu menino no psiquiatra, no neuropediatra, porque ele tem algum problema. Até porque a escola tem uma base de comparação, né? Como eles têm um grupo com muitas crianças, eles conseguem avaliar se tem um atraso acontecendo, que não necessariamente vai ser um quadro de autismo, mas que acende uma luz amarela para a possibilidade de autismo. E você acha que, de alguns anos para cá, as pessoas estão mais preparadas para lidar com o autismo ou ainda é um mistério? Não, eu penso que tem sido uma construção, né? Que de 10 anos para cá, houve um aumento muito grande do interesse das pessoas por estudarem autismo, da abertura das pessoas até para o diagnóstico mesmo, uma desmistificação desse mistério envolvido no autismo, mas eu penso que ainda tem um percurso muito longo pela frente. Mas essas ferramentas que a gente estava conversando, elas vêm avançando? Vêm avançando muito, inclusive hoje a gente tem estratégias de intervenção que, se realizadas precocemente, são muito mais efetivas do que anteriormente eram. E realmente proporciona mais desenvolvimento para essa criança, mais qualidade de vida, né? Qualidade de vida não só para a criança, quanto para a família toda. Que é o núcleo todo que é comprometido, né? Exato. Um exemplo clássico, né, doutor Volta, que antigamente se tratava autistas com psicoterapia, psicanálise. Não era a ferramenta adequada. Então são crianças que não foram tratadas de acordo e que hoje estão aí, infelizmente, em situações muito complicadas na vida adulta hoje, porque não tiveram essas ferramentas que nós temos hoje. É, e tem casos de autismo brando que não foram sequer diagnosticados, né? No meu caso, eu fui diagnosticada com 34 anos. E como que você conseguiu diagnosticar? Na verdade, alguns profissionais que lidavam com o meu filho começaram a perceber e aí eu procurei ajuda depois de uns 5 ou 6 anos, porque eu tive o luto primeiro, eu não quis aceitar. E quando ele melhorou, começou a melhorar, eu falei, não, então eu posso agora ver se tem alguma coisa. E aceitei tranquilamente. Hoje eu faço terapia. E vem te ajudando, assim. Ajudou bastante. Depois que você descobriu, você acha que sua vida melhorou? Sim, porque eu passei a fazer terapia, então eu passei a identificar alguns problemas que eu tinha, que eu comecei a trabalhar, que eu não trabalhava antes. Por exemplo? Contorno inhibitório, às vezes, de falar algumas coisas que eu não devo falar. É, inclusive, ajuda até o próprio filho, né? Porque na medida que ela tem mais noção desse processo com ela, ela consegue se colocar isso de uma forma mais positiva diante do filho. É, na medida em que a gente tem um dos pais que tenha características de autismo, não necessariamente tenha o diagnóstico, eu costumo dizer que esse é o pai que talvez mais possa contribuir para o desenvolvimento dessa criança. na medida em que ele consegue compreender, como ninguém, a vivência daquela criança. E a comunicação, eu acho que é uma palavra fundamental aí dentro do espectro, né? Porque eu acho que a maior dificuldade para muitas famílias é justamente entender o que aquela criança está querendo e se fazer entender. Isso. Você teve uma grande estrada aí, né, para contar para a gente até conseguir se comunicar com o seu filho. Isso. Até, não só comigo, mas acho que as famílias que procuram vocês, a maior pergunta é, meu filho vai falar? É a primeira pergunta que os pais fazem. Parece que a fala dá uma quebra naquele diagnóstico e coloca num patamar melhor. Mas a fala não é o fundamental, na sua opinião? Não. A comunicação é fundamental. Porque a comunicação não se dá só pela fala, né? Não, não. Porque a fala, agora tem a comunicação por sinais, por figuras. O importante é que aquela pessoa consiga se comunicar. E aí, a gente tem aí um problema técnico que os profissionais, eles ainda estão aderidos à presença ou falta de fala? Isso. Eles ainda não estão aderidos à questão da comunicação. Tem comunicação ou não? Se você passa para esse segundo estágio, você começa a identificar crianças ou prestar atenção, identificar crianças que têm menos de um ano. Fala só depois dos dois. É. Dois anos de vida. Entendeu? Entendi. Se antecipa em um ano, um ano e meio. E os brinquedos, eles podem ser uma ferramenta importante aí nessa comunicação? Eu usei um título de ludoterapia, junto com terapia comportamental. Eu fiz uma mesclagem. Na época eu não tinha, a Aline acho que nem estava trabalhando ainda na época. E nós não tínhamos muitos profissionais. O doutor Walter auxiliava também. E eu comecei a desenvolver algumas técnicas com o Pedro e eu usei bastante os brinquedos. Ele não gostava de brincar. Ele olhava para o brinquedo. Ele gostava do telefone, do fiche de telefone e do controle remoto. Só que aquilo não era brinquedo. Então eu comecei a comprar brinquedos com sentido. Que eram desenhos que ele assistia. Eu procurei esses brinquedos na internet, espalhava pela casa e comecei a dar sentido para aquilo. Até que ele começou a gostar e através dos brinquedos a gente conseguiu muita coisa. Não, foi o principal. Essa é uma ferramenta boa. O brinquedo, o brincar na verdade é a forma essencial de atividade de uma criança. É a forma de explorar o mundo. Então, se a criança ainda não sabe brincar, como o doutor Walter falou, existe um déficit na habilidade inicial de brincar. A gente precisa ensinar ela a explorar o mundo, a ter curiosidade, a ter iniciativa. E aí a gente trabalha isso com diversas estratégias. A gente vai usar, lógico, de brinquedos que tem mais chance dela já se interessar. Por estarem associados com algo que ela já gosta. Por exemplo, os desenhos animados, ele já gostava e você foi usando isso junto, né? E esse trabalho em parceria com a escola também é muito importante, né? Em parceria com a escola, na verdade é um grupo, né? A gente tem aí que trabalhar escola, família, profissionais, a equipe toda, de modo a conseguir um alinhamento para o desenvolvimento dessa criança. Agora, o autismo, ele pode ser confundido com uma timidez, com uma introspecção excessiva. E aí fala assim, ah, a criança, ah, ela é só muito tímida, ou ela é muito introspectiva, e aí vai se prolongando... Você fala nos primeiros sinais? Sim, quando você está identificando os sinais ali na criança, por exemplo. Ou então chegando até a fase adulta. A pessoa é muito introspectiva, muito tímida, mas na verdade... Principalmente nesses casos brandos, talvez isso possa ser confundido com uma timidez. O melhor doutor pode responder. Vamos lá. Depende. Se você olhar só com o olho, sim. Se você olhar com dois ou com três ou com cinco dimensões, não. Porque o cara que tem autismo, né, ele tem prejuízo na opção de coisas. Não é só na interação, não é só que ele é tímido. Se é porque ele tem dificuldade de relacionamento. E a questão do afeto, gente? Uma outra... Eu queria complementar a fala dela, porque assim, uma das questões que a gente tem aprendido nesse percurso, igual ela diz, é que muitos desses pais não sabem brincar com os filhos. Então, assim, eles têm um brincar muito pobre. E eles precisam ser ensinados a brincar com variação e criatividade com os filhos, para que os filhos também aprendam a brincar. É, é. Porque, na verdade, é assim. Vamos começar do início. Autismo é do grupo dos atrasos de desenvolvimento. Quanto menos atraso, menos sinal de autismo a pessoa tem. E aí uma vida mais normal, com mais qualidade. Mais adequada, mais... Com mais potencial aí, né, para ser... Com potencial, mais feliz e etc. Mas... E essa questão do afeto, que eu ia perguntar para vocês. Até que ponto esse afeto pode ser criado ali dentro da família? Pode ser percebido? Porque tem uma dificuldade também de demonstrar, né? De abraçar, de carinho ou não? No meu caso, existe. O meu filho é mais afetuoso. É uma questão de não cobrar tanto também, porque... Acho que os pais se decepcionam muito, devem, né? Eu acredito, com esse lado também que fica comprometido. Existe muito excesso de querer muito aquela coisa, muito pegajosa. E isso, no meu caso, por exemplo, eu não consigo ter essa coisa muito assim. Mas isso é de você? Ou é do seu filho? É filho homem, né? Não, mas com ele também. Ele também é mais introspectivo, né? A gente tem afeto, a gente gosta. Sim. Mas aquela coisa de ficar demonstrando, de entender... Beijar, de abraçar, não tem tanto. Não, porque às vezes não tem muito sentido ficar também abraçando muito, beijando demais, né? Patrícia. Sim, sim. E esse conceito de afetividade é um conceito complexo. Sim. Se a gente for no conceito padrão popular de afetividade, você tem um grupo de pessoas que têm um prejuízo nessa, na demonstração da afetividade, não necessariamente na sensação, na vivência do afeto, mas tem uma diferença na demonstração, tá? Você tem crianças que são, dentro desse conceito, elas são afetivas. É. Agora, elas todas, todas têm uma desregulação na modulação afetiva, né? Elas explodem por coisas pequenas. Elas têm, se a gente pensar em afeto do ponto de vista do conceito psicopatológico, psiquiátrico, elas têm vários prejuízos. Mas, dentro desse conceito padrão, você tem muita criança que não. E você pode construir outras formas de afeto aí, né? Sim. Porque não tem uma fórmula. Não, não tem. Afeto, afeto, todo mundo tem pelo seu filho, né? Pelo seu filho. E, na verdade, essa manifestação de afeto, quando a gente pensa ela no formato mais, no físico, né? Na demonstração afetiva mais física, a gente tem alterações nessas crianças que, às vezes, são alterações sensoriais, né? De incômodo tátil mesmo, né? Com o toque. Enquanto outras, como o doutor Walter falou, elas vão buscar excessivamente. Entendi. Então, quem olha de fora acha, nossa, essa criança é muito afetuosa, porque ela abraça o tempo todo. É muito subjetivo, né? Ela quer colo. Gente, nosso tempo tá chegando ao final, mas eu não queria terminar esse bloco antes de colocar só uma questão aqui pra vocês, que é a seguinte. O Ministério da Saúde, ele vai começar a implantar nesse mês, todo mundo deve estar acompanhando um programa de capacitação pra pais e cuidadores, né? Lidarem melhor com as crianças com autismo. Vão ser investidos dois milhões e meio de reais ao longo de dois anos. Até o final do ano serão treinados os primeiros disseminadores e será também realizada a adaptação e validação do material didático estrangeiro pra realidade brasileira. A expectativa é de que todos os pais de crianças com autismo no Paraná, a princípio, que vai ser o estado piloto, estejam capacitados em três anos. Demorou, gente, pra chegar essa medida? Alguém quer comentar aí pra gente fechar o programa com essa reflexão? Eu acho ótimo. Ou a gente pode comemorar. É. Importante que chegou. Chegou, né? Chegado. Finalmente. Finalmente. Precisa desse mesmo proposta para os profissionais. Exatamente. Da área médica. Em geral. Em geral. Que tem a ver com essa discussão que a gente teve aqui de pediatras. Em geral. Em geral. Pediatra, neuropediatra. Entendi. E torcer pra que chegue em Minas Gerais o mais breve possível, né? Chega. 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 Tá chegando. Então, mais pra frente, eu convido vocês a voltarem e a gente avaliar aí os progressos nessa área, né? O que a gente pode comemorar e o que ainda falta, porque com certeza o caminho é longo, os desafios são muitos. São muitos. São muitos, né? Mas a vontade de vocês aqui realmente é nos dar forças para acreditar. Muito obrigada, viu gente, pela presença. Obrigada. O Paolo continua comigo. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes, eu queria ouvir um pouquinho da música do Mamute. Vamos encerrar esse bloco como música? Vamos lá. Um rei útilico do condam dado. Abre as portas aos sóis todos os astros. Palco, teu reinado. Palco, teu reinado. Suditos, negros, gingão, batuques passados. Vermelhos, verdes. Couros, ouros, ouros, louros. Ferrugem, cores, cabelos soltos. Dedos, dedos, tocão, acordes acordados. Dados, dotes, geros, ora dotes. Em partes de baco, a parte, uiva, uva. Ébrio, bordado, vermelho, fagô. Cito, carno. Cito, brado, mordo, bordô. Peito, amo, mente, parto. Alcanço tal com alma meu nós reinado. Refrata o flecho.